Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago o vídeo de Fortnite mostrando como se faz o desafio do Rex, um dos maiores predadores dos céus. Compre uma fenda com um personagem para ativá-la. O primeiro personagem que você pode comprar fenda é o Jonesy Náufrago. Tá aqui ó, custa 245 e ele fica bem na ilhazinha aqui, perto de Chaminés Chamuscantes. O segundo personagem que você pode comprar a fenda é o Jonesy Taxista. Tá aqui, custa também 245, ele tá bem aqui no Lago da Preguiça. E finalmente o último personagem está aqui nessa casa. Nada mais nada menos do que Ravena. Mais um desafio completo. E é isso aí, não esquece de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Se eu te ajudei e você quer retribuir, por favor, considere me apoiar na loja. Rafa traço o Macaco, tamo junto demais. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.